Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração Se o meu coração te chamar Vem depressa correndo, não dá pra esperar Guardo em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar você Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração Se o meu coração te chamar Vem depressa correndo, não dá pra esperar Guardo em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar Vem depressa correndo, não dá pra esperar Se o meu coração te chamar Se o meu coração te chamar Se o meu coração te chamar Vem depressa correndo, não dá pra esperar Guardo em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar você Vem depressa correndo, não dá pra esperar Vem depressa correndo, não dá pra esperar Vem depressa correndo, não dá pra esperar